Olá otimizadores, sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou o Daniel Imamura, especialista em SEO. E hoje nós vamos falar sobre como identificar oportunidades em SEO. Isso é uma habilidade que você como profissional de SEO precisa ter, vamos dizer, muito afiada para você conseguir sempre dar o próximo passo. E é sobre isso que a gente vai falar que hoje eu vou trazer algumas dicas para você conseguir sempre saber como identificar uma oportunidade e investir os seus esforços para melhorar o seu SEO em cima dessa oportunidade aí. Então vamos lá. Primeiro caminho que você pode seguir aí para identificar oportunidades em SEO é a comparação. Sim, a comparação é uma das formas mais eficientes de você encontrar ali oportunidades de otimização principalmente naquilo que se refere a elementos on-page, ou seja, o SEO técnico. Por quê? O que você vai fazer? Você vai pegar aquela palavra-chave para a qual você deseja ter um bom posicionamento, você vai pesquisar no Google, vai olhar quais são os sites que estão ali nas 3, 5 primeiras colocações e você vai analisar o que eles têm de bom. Então, por exemplo, os 3 primeiros colocados, eles têm um tempo de carregamento muito melhor que o meu, o site deles é mais rápido. Então, isso já é um indício de uma oportunidade que você pode trabalhar. Você pode pegar ali, melhorar o tempo de carregamento da sua página para que ela seja melhor do que os seus concorrentes. E da mesma forma, você pode analisar o conteúdo que os seus concorrentes publicaram, se ele está melhor do que o seu, se eles estiverem com o conteúdo melhor, melhora o seu conteúdo, etc, etc. Então, você vai sempre ir pela linha da comparação. E é importante fazer o processo desse jeito que eu falei, pesquisando a palavra-chave que você deseja posicionar e quem já está posicionado. Por que? Se você pegar o seu site e, de repente, comparar com um outro que não está concorrendo diretamente com você, às vezes de outro nicho, etc, você pode encontrar números que não são uma realidade para você. Vou dar um exemplo que eu sempre uso aqui. Um site de um fotógrafo profissional, ele tende a ser um pouco mais lento. Por que? As imagens que esse profissional precisa subir no site, normalmente elas têm que ter uma qualidade um pouco maior, logo, a página ela é um pouco mais pesada. Se comparar a página desse site de fotografia com a página de um produto na Magazine Luiza, por exemplo, não é compatível, são nichos diferentes. Provavelmente a página do Magazine Luiza vai carregar muito mais rápido. E não é justo, até porque não faz sentido comparar uma página de um fotógrafo com a página de um produto do Magazine Luiza. O site de fotógrafo vai ser normalmente um pouco mais pesado, só que em comparação com os outros fotógrafos, aí sim o site tem que ser compatível e de preferência o nosso ser um pouquinho mais rápido. A segunda estratégia aqui que eu recomendo que você sempre utilize para você conseguir buscar novas oportunidades aí no trabalho de SEO, é sempre você trabalhar o seu alinhamento da meta com o tipo de palavra-chave que você vai trabalhar. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Então vamos supor que a sua meta é de acessos. Você precisa aumentar os acessos aí no seu site, no seu blog, na sua loja virtual. E aí você tem que, então, na hora de selecionar as suas palavras-chave, você tem que colocar alguns critérios para você conseguir bater essa meta. Como, por exemplo, o volume de buscas. Ele é compatível com a meta que você tem hoje? Por que aquilo? Se você trabalhar palavras que tem um volume muito pequenininho e sua meta de acessos, em crescer acessos, é muito grande, ou você vai ter que trabalhar milhares de palavras-chave, ou então essa palavra-chave que tem um volume muito pequenininho de buscas não vai te ajudar. E aí você vai ter que pensar, então, em fazer toda essa conta, essa matemática, que eu já ensinei aqui no canal algumas vezes como fazer a matemática do SEO. Você vai calcular se faz sentido a quantidade de palavras que você selecionou com a sua meta. Se estiver alinhado, beleza, você está no caminho certo. Você consegue sempre encontrar as próximas oportunidades apropriadas. Porque senão vai acontecer de você trabalhar um monte de palavras-chave erradas, que não vão te ajudar a bater sua meta. E aí você vai ficar sempre procurando, nossa, qual é o próximo pulo do gato? Não é pulo do gato. Você precisa simplesmente fazer a matemática do SEO, colocar ali na ponta do lápis para saber se você está trabalhando as oportunidades corretas. Agora, uma outra estratégia que você pode ter aí é a meta de branding. O que é uma meta de branding em SEO? Você precisa ultrapassar os seus concorrentes para pesquisas específicas, porque isso traz um posicionamento de marca. É interessante para a empresa ficar bem posicionada para aquelas palavras-chave que você mapeou. E aí, nesse caso, a característica específica da sua lista de palavras-chave é você trabalhar termos onde os seus concorrentes estão na sua frente, porque você quer ultrapassá-los. E aí, isso sim vai fazer com que você consiga ter um alinhamento da sua meta com as suas palavras-chave. Porque senão você vai trabalhar um monte de palavras-chave que às vezes os seus concorrentes nem aparecem. E aí, quando te cobrarem sobre posicionamento de marca, talvez você não tenha ido pelo melhor caminho, pela melhor rota. Então, é uma dica que a gente pode trazer aqui como exemplo. E uma terceira ideia de meta aí para você trabalhar é a sua meta em vendas. Sim, eu já falei, SEO não é só posicionamento. SEO também pode gerar vendas para o seu cliente. E aí, você precisa, então, escolher o quê? Palavras-chave que vendem. Afinal de contas, a sua meta é vender. E aí, o que você tem que fazer aqui? Você tem que buscar montar a sua lista de palavras-chave de acordo com termos que são, a gente pode colocar que são fundo de funil, por exemplo. Ou seja, você posicionando para essa palavra-chave, as chances de você conseguir realizar uma venda, elas são maiores. E aí, você faz todo aquele cálculo de volume de busca e a sua taxa de conversão. E você vai saber se você ficar em primeiro lugar para essas palavras-chave que você selecionou, se você vai conseguir gerar uma quantidade apropriada de vendas para bater a sua meta de vendas. Então, esse é um outro caminho para você sempre estar encontrando a próxima oportunidade. Porque você vai calculando ali e vai vendo, ó, essa palavra é uma boa oportunidade, essa palavra não é tão boa porque não vai ajudar a bater a nossa meta. E aí, você vai cada vez mais buscando termos que estão alinhados com a sua estratégia. E aí, isso vai fazer com que você sempre esteja encontrando boas oportunidades de trabalho. Você não vai ficar jogando tempo fora. Você vai estar trabalhando nas oportunidades corretas. E a terceira dica que eu trago aqui para a nossa aula é que você analise dados. Analise o máximo de dados que você conseguir para que você possa obter ideias, encontrar oportunidades. Então, vasculha o Google Analytics, o Google Search Console, o Sem Rush, enfim, todas as ferramentas onde você pode tirar ideias ali para que você encontre uma oportunidade do seu próximo passo. E vou trazer aqui alguns exemplos também para ficar claro. Então, vamos supor que a sua meta é vendas. Você precisa vender mais ali com o tráfego que você está gerando. Então, você vai ver o quê? Se você está, por exemplo, atraindo pessoas de uma determinada região. Vamos supor que você está olhando os dados ali e você fala, ah, eu queria vender mais para o estado do lado aqui da onde a gente tem a nossa sede. Aí você olha lá no Google Analytics e você percebe que você está conseguindo trazer pessoas do outro estado para acessar a sua loja virtual. Só que aí você pega, começa a olhar esses dados e fala, pera, por que a taxa de conversão para o outro estado é menor do que a taxa de conversão para dentro do nosso estado? E aí você, de repente, fazendo um teste, uma simulação, colocando um CEP de outro estado, do estado onde você tem como objetivo vender mais, você descobre que o frete fica um pouco salgado. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, sentar com a sua equipe de vendas e negociar, se não dá para baixar, de repente, um pouquinho o frete para ficar mais competitivo, aumentar a taxa de conversão do seu tráfego orgânico e você bater a sua meta de vendas. Olha só como que é uma análise de dados mais profunda, mas que vai te ajudar bastante para você bater a sua meta. E, de novo, quem pensa que a SEO é só colocar a palavra-chave em primeiro lugar, está muito enganado. A gente pode chegar nesse nível aqui de detalhamento para que você possa melhorar as condições de venda da loja. E aí, virtual, que a gente está simulando aqui, porque uma loja que vende através do tráfego orgânico vai ficar feliz com o seu trabalho. Agora, se a loja tiver um monte de acessos, mas não tiver vendas, mais cedo ou mais tarde você pode ser demitido. E agora, um outro exemplo que eu trago aqui é, por exemplo, você olhou lá o SEMrush e você analisou que tem um monte de palavras-chave na segunda página do Google que são fáceis de posicionar e podem ajudar, por exemplo, você a bater a sua meta de acessos. Aí, o que você faz, então? Você vai pegar todas aquelas palavras da segunda página do Google que você validou os dados no SEMrush, considera elas boas para bater a sua meta de acessos e você vai colocar na sua lista de palavras-chave prioritária. E assim você encontrou mais uma oportunidade ali para você trabalhar no seu SEO. E aí você vai fazendo isso de análise de dados constantemente para que você seja data-driven, ou seja, você é orientado a dados. Você vê um cenário, interpreta os dados e traduz isso para uma estratégia de SEO. Então, esse é um caminho aí para você saber quais são as próximas oportunidades para você trabalhar no seu SEO. Além disso, obviamente, você precisa ter o quê? Uma metodologia de trabalho, porque se você não tiver método, eu já falei aqui em vários vídeos, você vai começar a otimizar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aplicar uma dica e de repente você não sabe mais o que fazer. E é por isso que eu ensino na nossa comunidade de SEO a você saber uma metodologia, você conseguir aplicar a minha metodologia aí nos seus projetos. O link da comunidade Mamura de SEO está aqui na descrição do vídeo. Clica lá, vem conhecer a minha metodologia, onde eu ensino o passo a passo para você tocar um projeto de SEO, para você sair do absoluto zero, mesmo que você não seja um experto em SEO ainda, eu te explico o passo a passo de tudo que você precisa saber para aplicar o trabalho de SEO aí nos seus projetos, conseguir gerar resultados e sempre saber qual que é o próximo passo, porque eu aplico isso faz mais de oito anos aqui na minha agência, eu tenho mais de doze anos de experiência, então eu sei do que eu estou falando, como tocar um projeto aí por anos e anos, sempre gerando cada vez mais resultados em SEO. Beleza? Então, o link está aqui na descrição do vídeo, e se essa aula aqui já te ajudou, deixe seu joinha, compartilhe com aquele amigo que trabalha com SEO e está precisando de uma luz aí sobre os próximos passos, e não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda terça e quinta tem uma aula nova aqui no canal, inclusive vou deixar mais duas aulas aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube. e também na tela do YouTube.